Eu estou tentando melhorar a imagem da sua TV, me arrumando aqui, me preparando, dia 5 de março, um dia muito especial. Estamos aí, ó, claro, no mês das mulheres. E nesse mês das mulheres, a TV Alice, o programa que está ali atrás, ali, escrevido lá, ó, escrevido, gostou? Na Cidade. Vai entrevistar somente mulheres e hoje teremos uma entrevista maravilhosa. Aguarde aí que você vai ficar sabendo, tá? O Jornal Na Cidade traz fatos importantes sobre o Espírito Santo. Vamos ver quais são os destaques de hoje, Bruninha e Raquel, 8 horas e 30 minutos. Olha, seguindo nossa semana especial sobre as mulheres, hoje vamos falar sobre os desafios no mercado de trabalho para elas. Você também vai saber mais sobre a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do meu glorioso e amado Espírito Santo. E ainda tem informações a respeito da análise pela Assembleia sobre a prisão do deputado Capitão Assunção. Vamos, então, ao primeiro assunto de hoje. Pode ser? David Diniz é escolhido para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo do Estado. A votação foi realizada ontem, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Quem tem as informações é a repórter Patrícia Bravin. 8 horas e 31 minutos. Patrícia, é com você? Olá, Torino. Bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal Na Cidade. A Assembleia Legislativa elegeu, na sessão desta segunda-feira, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, David Diniz de Carvalho. O atual secretário-chefe da Casa Civil foi indicado por ofício assinado pelo presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, e mais 24 parlamentares. Diniz era o único candidato e foi eleito com 26 votos, dentre os 28 votantes. O escolhido vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Sérgio Borges. Em face do resultado, fica aprovado o nome do senhor David Diniz Carvalho para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em mesa para a promulgação do decreto legislativo, confirmando o resultado da eleição e providenciar a sua respectiva publicação. Foi uma eleição transparente, democrática, consegui conversar, dialogar com todos os deputados. Foram 26 votos, quase que a unanimidade da Casa. E meu compromisso é respeito a esse voto, honrar esse voto, ajudar na construção desse tribunal, como um tribunal do diálogo, que busca apoiar os jurisdicionados e fazer com que os recursos públicos sejam empregados de forma correta. A votação que elegeu David Diniz seguiu um novo rito. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, ela foi realizada com voto secreto, feito em uma cédula de papel, rubricada pelo presidente. A votação será secreta conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5.079 do Espírito Santo. À medida que o primeiro secretário anunciar o nome da deputada ou deputado votante, esta ou este deverá se dirigir à mesa diretora para receber a cédula de votação. Os parlamentares eram chamados nominalmente, em ordem alfabética, recebiam a cédula e então dirigiam-se à sala, onde estava localizada a urna para o depósito do voto. A apuração foi conduzida pelos deputados delegado Danilo Baiense e Janete de Sá, sob a liderança de Marcelo Santos. Após a proclamação do resultado, o novo conselheiro se dirigiu até a mesa do plenário para cumprimentar os parlamentares e registrar o momento. David Diniz usou a tribuna para agradecer os parlamentares. Já o presidente Marcelo Santos frisou o protagonismo da Assembleia no pleito, que elegeu o novo conselheiro e destacou a importância da união entre os poderes no Espírito Santo. Esse dia marca o resultado de um processo democrático e transparente, conduzido por esta Assembleia Legislativa. Como bem disse no início de minha fala, a vaga do Tribunal de Contas é de livre indicação da Assembleia e cabe a nós, deputados e deputadas, a responsabilidade de escolher quem irá compor tão importante colegiado. E vale destacar que este momento não se resume à escolha de um nome. É a coroação de um processo de reconstrução da história do Espírito Santo, onde os poderes constituídos, outrora fragmentados, aprenderam a trabalhar em harmonia. Enfrentamos juntos a pandemia da Covid-19, garantimos o equilíbrio das contas públicas, superamos desafios e colocamos o Espírito Santo nos trilhos do desenvolvimento. Avançamos muito, mas temos convicção que ainda há muito a ser feito. E tudo isso é fruto de maturidade do diálogo que reinam entre os poderes legislativo, executivo, judiciário e demais instituições que diuturnamente trabalham em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. É isso, Torino, e eu volto ao estúdio com você. Muito obrigado, Patrícia Bravinha. Excelente reportagem, olha, muito bacana. O deputado Danilo Baiense e Janete de Sá trouxeram a urna, parecia a arca da aliança, né, bacana. Trouxeram para ver a lisura. Parabéns, deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, por esse trabalho de excelência que tem prestado aqui como presidente desta Casa de Leis, a Assembleia Legislativa do meu glorioso Estado do Espírito Santo. E parabéns também ao David Nis, Tribunal de Contas do Estado. É isso aí, novo conselheiro. Parabéns, viu? Sérgio Borges está em casa só tranquilizado, só feliz da vida. Sérgio Borges agora aposentado. David Nis vai assumir o seu lugar lá no Tribunal de Contas do Estado. Bacana isso. Oito horas e trinta e seis minutos. A Assembleia criou uma comissão para avaliar o posicionamento da Casa sobre a prisão do deputado Capitão Assunção. O colegiado, criado ontem, já realizou sua primeira reunião. O repórter João Caetano, João Caetano Vargas, tem mais detalhes sobre isso. Às oito horas e trinta e seis, vai pular para trinta e sete minutos. João Caetano, é com você. Foi instalada a comissão especial que vai deliberar sobre a prisão preventiva do deputado Capitão Assunção, expedida pelo Supremo Tribunal Federal. O colegiado, estabelecido em um ato da presidência da Casa, será presidido pelo deputado Lucas Scaramuça. Nunca foi deparado o Estado do Espírito Santo com um fato como esse. E eu diria que, de certa forma, novo em todo o Brasil, em todo o país. Foi instalado o ato, o ato 001 do presidente, que cria o procedimento de processamento desse fato aqui. Todas as regras, todas as diretrizes, inclusive estipulando um prazo de até 72 horas para nós pautarmos isso em plenário. E depois foi publicado o ato 002, também da presidência, que nomeia o relator, o presidente e toda a comissão processante. A partir de agora, a gente já instalou essa comissão, já tivemos a instalação dela com todos os membros. E vamos, nas próximas horas, nas próximas 72 horas, desenvolver todo o trabalho, avaliar todo o procedimento que encontra-se em sigilo, em segredo de justiça decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, com ética, com retidão, com profissionalismo, com isenção, nós vamos tratar desse caso de forma mais rápida possível, com a maior competência e clareza possível dentro dessa casa para o povo capixaba e para o todo país. Durante a instalação da comissão, apoiadores do deputado Capitão Assunção ocuparam a galeria do plenário de Seu Cardoso, pedindo o relaxamento da prisão do parlamentar. O colegiado deverá agora convocar uma sessão para oferecer um parecer prévio sobre a revogação ou manutenção da prisão. O parecer do relator será votado pela comissão especial e, em seguida, a decisão será submetida ao plenário, por meio de voto nominal e aberto. A prisão só será mantida se houver manifestação nesse sentido pela maioria absoluta dos deputados, ou seja, 16 votos. Muito legal, Joca Vargas, pela reportagem que esse embrólio aí seja resolvido o mais rápido possível a prisão do Capitão Assunção. O eleitorado dele foi o segundo mais votado aqui no Estado do Espírito Santo. Aguarda uma resposta o mais rápido possível. Eu acho que até quarta-feira isso deve se desenvolver, se desenrolar com certeza aqui na Assembleia Legislativa. Agora são 8 horas e 39 minutos. Ajude a fazer o nosso jornal na cidade. Vai ser um prazer ter a sua opinião aqui com a gente. De repente, a sua dica de reportagem. É, 78 municípios. Você pode mandar aqui sugestões 99810. Bruninha já deve ter colocado aqui. Deixa eu olhar para ali. Ó, está vendo? 998105389. Mande sugestões de reportagem para a gente. Faça o jornal acontecer com a sua visão, com o seu olhar. Rápido intervalo. Quantos minutos aí, Raquel, de intervalo? Um minutinho e 20 segundos. Dá para você ir lá tomar um café e voltar, sentar aí de frente para a TV ou mesmo no seu computador e a gente volta a se falar daqui a 1 minuto e 20 segundos. Até já. Vila Velha reserva lugares encantadores. A praia de Itapuã preserva lindas paisagens naturais em meio à área urbana. Moradores e visitantes aproveitam para praticar esportes, curtir o sol e o mar na praia, que é aberta e inclinada, com ondas moderadas, água clara e areia macia. Os pescadores com seus barcos na areia fazem parte da paisagem do balneário. Partindo de Itapuã, o visitante também tem acesso a duas ilhas, a de Itatiaia e a Pituã, onde se pode tomar um bom banho de mar. Praia de Itapuã, nosso patrimônio em cantos do Espírito Santo. Vamos falar agora sobre mulheres no mercado de trabalho. É normal vermos mulheres trabalhando fora de casa, né? Apesar dessa ser a realidade de grande parte do sexo feminino. Os desafios diários para a conquista do espaço profissional para as mulheres são grandes. E a luta não é só no mercado de trabalho, não. É também dentro de casa. Afinal, grande parte das mulheres enfrentam a chamada jornada dupla, que o homem às vezes não faz. Elas trabalham fora e ainda são responsáveis pela organização da casa e pela criação das pequenas crianças. Como dizem lá no interior, os catarrentos, das crianças, dos filhos. Falando em filhos, a preocupação sobre o estudo deles enquanto as mulheres estão trabalhando é sempre muito, muito grande. A repórter Titina Cardoso foi às ruas perguntar onde e com quem ficam as crianças enquanto as mães trabalham. Será que é fácil encontrar creches e escolas para os pequenos? Vamos conferir nesta bela reportagem de Titina Cardoso. As mulheres ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho, mas entre os desempregados ainda são a maioria. Enquanto a taxa de desocupação dos homens brasileiros está girando em torno de 6%, de acordo com pesquisa nacional por amostra de domicílio divulgada no final do ano passado, a taxa de mulheres desempregadas é de 9%. A diferença parece pequena, né? A taxa de mulheres é de 9% e a taxa de homens de 6%. Mas na prática quer dizer que mais de 50% de diferença entre a taxa de desemprego das mulheres e desemprego dos homens. E esse cenário é causado por diversos motivos. Entre eles, a responsabilidade feminina no cuidado com os filhos, um papel que é historicamente destinado às mulheres e elas sem acesso a escolas e creches em tempo integral acabam tendo que ficar de fora do mercado de trabalho formal. Nós viemos às ruas para saber a realidade das mulheres, se elas têm acesso a escolas e creches, se elas têm a divisão dos trabalhos com a família para poderem acessar empregos e o mercado formal de trabalho. Vamos conferir. É meio complicado, né? A gente deixa com alguém de confiança. Então, o meu filho fica com a minha mãe, por ela olhar para mim, para mim poder trabalhar, fazer minhas vendas, né? Porque é complicado. Mas, tivesse possibilidade de ser uma escola integral, conseguisse vaga, ficaria o dia inteiro. Ficava com alguém que a gente confiasse, deixava para trabalhar. Outra hora, ele trabalhava no lugar, eu e em escola, ele levava as meninas para lá, para ficar lá com ele até eu sair da escola. Lá, todos nós temos uma tarefa dividida. Eu dou muito valor à mulher, entendeu? Dou muito valor às mulheres. Então, assim, não é só eu que tenho que exigir elas também. Então, a gente compartilha tudo isso para poder ela ter o momento dela e o meu. Na época, eu não tinha com quem deixar, né? Mesmo porque minha mãe trabalhava. Então, quando ela completou 10 anos, eu voltei a trabalhar. Hoje em dia, ainda tem opção ainda, né? Às vezes, tem uma creche. Na época, em 92, era muito pouco falado, né? Quase não tinha escola, né? Aí, eu fiquei em casa. Deixava com a minha mãe, né? Na parte da manhã e à tarde, ela estudava. Tem bairro que nem tem, né? Pelo menos lá em Cariacica, tem lugar que não tem creche. Nem escola de tempo integral. Aí, quer dizer, fica difícil, né? Eu moro no município de Viana e a minha filha de 8 anos, ela estuda em escola de tempo integral. Ela entra às 7, sai às 4, assim. E num período que eu estou em casa, a minha avó fica com ela. Já esse aqui, quando nascer, depois, eu estou pensando em dizer se eu vou voltar a trabalhar. Se eu voltar a trabalhar, eu vou estar pagando uma babá para ficar com ele, né? Até o período que ele puder começar a ficar na creche. A minha filha de 8 anos, assim, já está com a minha avó, ela já está bem crescidinha. Mas um bebê, para se deixar-se na escola com um ano, já não sei como é que eu vou fazer para voltar ao mercado de trabalho depois. Mulheres com filhos pequenos têm mais dificuldade que os homens de se manter no mercado de trabalho, o que é comprovado pelo IBGE. Os dados colhidos pelo Instituto mostram que o nível de ocupação das mulheres de 25 a 49 anos, vivendo com crianças de até 3 anos de idade, é de 54,6%. Já entre os homens da mesma faixa etária e também com crianças de até 3 anos, o índice de ocupação é de quase 90%. Além dessa desigualdade, há outras. As mulheres já são a maioria com ensino superior, mas ocupam 37,4% dos cargos gerenciais e recebem apenas 77,7% do rendimento dos homens. No mês das mulheres, esses temas têm sido pauta de vários debates, mas ainda sem solução, que passa por mudança de padrão cultural, estrutura eficiente de apoio e políticas públicas voltadas à área. Vamos aprofundar esse tema com uma entrevista ao vivo? Eu quero saber, todos nós queremos saber, como está o mercado de trabalho para as mulheres, como enfrentar questões como dupla jornada, assédios no ambiente organizacional, desigualdades salariais e de cargos, entre outras lutas das mulheres para alcançarem um lugar ao sol no mundo profissional. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a Jaqueline Moraes, ex-vice-governadora do Estado, hoje secretária de Estado das Mulheres. A Jaqueline conversa agora com a Titina Cardoso. Bom dia, Titina. Dá um abraço especial na minha querida amiga Jaqueline Moraes. Bom dia para você, Titina. Bom dia, Torino. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa na cidade. Como você já adiantou, nós estamos com a secretária de Estado das Mulheres, Jaqueline Moraes, ex-vice-governadora aqui do Estado, que assumiu a pasta das mulheres. E nós vamos conversar um pouco com ela sobre os desafios da participação feminina no mercado de trabalho. Jaqueline, obrigada pela sua presença. O Torino te mandou um abraço. Está agradecendo também sua presença aqui. e nós vamos começar perguntando se a Secretaria das Mulheres, ela tem dados sobre os principais desafios enfrentados pelas mulheres nessa relação com o mercado de trabalho. Vocês têm esses dados aqui do Estado do Espírito Santo? Bom dia, Titina. Bom dia, um abraço, Torino. Aí, nos cidades, muito importante estar aqui. Um abraço aqui ao pessoal da Assembleia. Sim, a Secretaria tem os dados no Observatório das Mulheres, que é o observatório lá do Instituto Jones, que a gente trabalha essa empregabilidade das mulheres. Os números que foram apresentados nessa matéria, eles são reais. As mulheres com filhos menores, elas estão, a maioria, fora do mercado de trabalho. Existe um descompasso em relação aos homens com filhos menores, que têm mais de 90% empregado, e as mulheres cerca de 54%. Os dados são onde a gente trabalha, e também nós temos um número que as mulheres vão mais para o empreendedorismo devido a essa necessidade da ação do cuidado, que a gente, inclusive, desenvolve uma política, que é a política do cuidado, que é um trabalho invisível, muitas vezes, não remunerado, onde as mulheres, além de serem, que atrapalham ela entrar no mercado de trabalho, as empresas, de fato, fazem uma seleção de quando é filho de menores, ou logo depois da maternidade, a mulher perde o seu posto de emprego. Como que a gente faz com essa questão das mulheres, que, às vezes, elas são preteridas do mercado, justamente porque elas engravidam, acabam sendo punidas quando voltam, às vezes, sai de licença maternidade, e, depois, acaba sendo punida. Qual política pública que o Estado tem para essas mulheres? Importante é a sensibilização das empresas, em primeiro lugar, que a mulher mãe, ela precisa... Hoje, a gente trabalha muito com a inserção da tecnologia, e a gente entende que o trabalho home office pode facilitar muito essa mulher mãe, porque ainda o Estado não consegue oferecer para todas as mulheres uma creche em tempo integral. Então, a maioria dessas mulheres, como a gente viu aí na entrevista, elas dependem de uma rede familiar, ela depende de outras mulheres, é uma irmã, é uma mãe, essa é a realidade da própria secretária. Eu tenho uma mãe, tenho um filho de 7 anos, tenho um neto de 7 anos, que fica com a minha mãe em um período do dia, para que, depois, eles vão para a escola e a gente consiga trabalhar em segurança. Então, essa rede de proteção que a mulher cria no entorno dela é muito importante, é uma rede que precisa a mulher cada vez mais fortalecer, mas as empresas precisam trabalhar com a gente nesse dado, acompanhando esse número, de que essa mulher tem várias ferramentas no qual ela pode prestar um bom serviço à empresa, tendo o seu filho, as empresas e também os órgãos públicos em entender que a gente precisa do espaço da amamentação, a gente precisa acolher essa mulher mãe e também trabalhar a reeducação social da necessidade de inserir os homens na política do cuidado. Ou seja, a política do cuidado não é só as mulheres, os homens também precisam fazer parte. Na hora que a criança adoece, muitas vezes, na escola ou cai, se machuca, tem que ligar para o pai também, ligar para a mãe, porque esse é um dos fatores que as mulheres, muitas vezes, as empresas não querem, as mulheres com filhos em idade menor. Então, a gente trabalha com os números, mas também com a sensibilização de toda a sociedade. E o Estado tem expectativa, tem planejamento para oferecer vagas em creches e escolas em tempo integral, para que dê para atender toda essa demanda, porque hoje a maioria das mulheres está no mercado de trabalho e muita gente não tem essa rede de apoio da família e precisa que as crianças estejam em um lugar seguro para que elas possam trabalhar. Tem alguma expectativa nesse sentido? Sim, nós estamos ampliando muito as escolas em tempo integral. É lógico que essas crianças menores, é uma política do município, o município que oferta as creches, mas aqui mesmo na Assembleia foram votados projetos importantes de repasse do recurso do governo do Estado para os municípios. Inclusive, ontem, nós recebemos o ministro da Educação e o ministro também falou da questão do repasse do Ministério da Educação direto para os municípios para a construção e ampliação de vagas nas creches. Ampliando a vaga na creche, a mulher mãe tem condição de ir para o trabalho em segurança, sabendo que seu filho vai estar bem cuidado com uma equipe multidisciplinar, com uma equipe pedagógica. Então, essa é a política que o Estado tem ampliado, os municípios têm abraçado e, aos poucos, nós estamos conseguindo avançar. Ainda não é o ideal, mas estamos avançando. Além dessa dificuldade, tem uma outra que as mulheres enfrentam, que é a diferença salarial ainda. A gente viu na reportagem que as mulheres já estão mais no ensino superior, já têm mais formação superior, mas ainda recebem menos que os homens. Acho que é 77%, se eu não me engano, do salário do homem. O Estado tem alguma política nesse sentido para que seja igualitário, a remuneração seja igualitária entre homens e mulheres? Essa não é uma realidade do poder público. O poder público é igual. Essa é uma realidade do mercado. Então, a gente precisa sensibilizar também o mercado, mas também já existe lei. O próprio presidente da República editou a lei em 2023, promulgou essa lei, onde é proibido no Brasil homens e mulheres que ganham a mesma coisa ter salário diferente. A média é essa. As mulheres ganham 26% a menos do que os homens fazendo a mesma função. É uma sensibilização do mercado. O mercado já está entendendo. No poder público, a gente já tem uma igualdade, porque não existe essa diferença. O que existe ainda é que nós precisamos de mais mulheres ocupando cargos de direção e cargos de comando. Ou seja, fortalecer a liderança feminina é uma das pautas que nós estamos trabalhando também nesse mês de março, que é o mês da mulher. Outra dificuldade que as mulheres têm no trabalho é o assédio. É assédio moral, assédio sexual ainda. O Estado tem alguma ação voltada para essa área para enfrentar, diminuir esses casos de assédio no trabalho, que as mulheres não sofram assédio no ambiente de trabalho? A Secretaria das Mulheres tem alguma coisa nesse sentido? Sim, nós estamos cumprindo a nossa tarefa do protocolo. É muito importante essa pergunta sua, Titina, porque a lei é recente, foi do ano passado, 2023, onde foi promulgado que, depois do não, tudo é assédio. A campanha do não é não, nós lançamos no Carnaval, mas o não é não não é só para o Carnaval. A Secretaria vai falar do assédio moral, do assédio sexual, no ambiente de trabalho durante todo o ano. E o assédio também deixou, saiu dos ambientes de trabalho, em todos os ambientes. Depois do não, só cabe o respeito. E assediar uma mulher, principalmente no ambiente de trabalho, traz algo que a gente já está estudando na Secretaria, como a saúde, a gente precisa da proteção da saúde mental dessa mulher, porque traz adoecimento mental para as mulheres, para qualquer pessoa, qualquer tipo de assédio traz, mas para as mulheres traz um adoecimento por causa da necessidade de manter o seu emprego e ser assediada naquele emprego, tanto moralmente, é crime. A lei, o protocolo diz que a Secretaria tem que fazer ações educativas, o que nós iniciamos agora e que a gente vai levar durante todo o ano, principalmente para esse ambiente do trabalho, da empregabilidade das mulheres, fortalecendo esse vínculo entre empresa, empregada e as empresas, através dos seus RH. Nós estamos trabalhando muito com palestras educativas, esse mês nós temos várias palestras nas empresas, trabalhando o que o protocolo nos exige, que é a sensibilização das empresas e também campanhas dizendo o que é o assédio. E aí é importante que todos saibam, depois do não, tudo é assédio. Secretária, muito obrigada pelas suas informações, nós te agradecemos a participação ao vivo aqui na cidade, muito obrigada mesmo. E eu volto com você aí no estúdio, Torino. Titina, você está me ouvindo bem aí, Titina? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, Torino. Faz uma pergunta à secretária das Mulheres, a minha amiga Jaqueline. No caso de um assédio, a mulher ser assediada, aonde denunciar? Somente isso. O Torino pediu para perguntar, no caso de assédio, como que a mulher faz, um assédio no trabalho, como que a mulher faz para denunciar essa situação? Se a senhora pode informar isso para a gente. No serviço público, nós temos as ouvidorias. O caminho são as ouvidorias dos órgãos, porque hoje nós temos já tanto a Secretaria de Transparência quanto a própria Seger trabalhando através dos projetos com a Livida, vários projetos que a gente atua principalmente na questão do cuidado com a saúde mental dessas mulheres. Nas empresas, nós estamos tratando com as empresas também a questão dos canais direto, porque a empresa precisa primeiro ser sensibilizada. agora, se a mulher está sofrendo um assédio dentro de uma empresa, como é crime, o protocolo diz que é crime, ela também pode abrir um boletim de ocorrência, porque é feito virtualmente, ela pode fazer pelo computador dela, denunciando o assediador. É crime, existe pena, e a pessoa vai ser processada criminalmente por esse tipo de crime. Mas a gente também está sensibilizando as empresas para que abram canais específicos para esse tipo de denúncia, porque aí, estando dentro da empresa, é uma política da própria empresa, a gente sente que as empresas estão abraçando. Obrigada, secretária. Torino, é isso mesmo? Mais alguma pergunta? Perfeito, Titina. 100%. Parabéns a vocês, mulheres. Essa semana inteira, nós vamos ter entrevistas sempre com mulheres. E eu acho que é a Titina que está escalada até sexta-feira, né? Até quinta, né, Titina? Eu acho que sim, não sei, Torino. Ah, que joia, com esse sorriso. Parabéns pela entrevista, tá? Dá um abraço na Jaqueline mais uma vez. É isso aí. Denuncie, tá? As mulheres merecem todo o respeito, da mais elas que fazem jornada dupla de trabalho. Uau, que semana bacana, né? Março, estamos aí no mês das mulheres. Parabéns às lindas donas de casa, às mulheres desse nosso lindo e glorioso Espírito Santo. Agora são 8 horas e 50... Já tá... Caramba, hein? Mas voa esse tempo. 8h59. Como sempre, o tempo passou muito rápido. É assim mesmo quando estamos em boa companhia. E a sua, pra mim, pra todos nós aqui da TV Alis, do programa Na Cidade, é a melhor possível. O Jornal Na Cidade de hoje vai ficando por aqui. Nós temos comissão agora, Raquel? Nós... Ah, lógico, as mulheres... A Raquel tá aqui, né? Isso, Raquel, eu gosto disso, a defesa. As mulheres que trabalham também, tá? Que fazem a jornada dupla. Não só as donas de casa, como eu falei nessa câmera, agorinha mesmo. Então, a mulher tem que estar aonde ela quiser. Se ela quiser estar trabalhando, ela tem que estar. Se ela quiser estar capinando, ela tem que capinar. Se ela quiser estar fazendo comida, ela tem que fazer. Se ela quiser estar dando ordem, ela tem que dar. Mulher é tudo de bom. Bom demais. Então, tá. Agora são nove horas? Ah, vai ser onze da manhã a comissão de cooperativismo? Legal, hein? As comissões agora estão sempre começando às onze ou começa também às nove? Depende do dia, né? Então, hoje, terça-feira, dia cinco de março, começa às onze da manhã, comissão de cooperativismo. Coopere aí e assista aqui na TV Alice, tá? Oito e meia da manhã, te espero amanhã novamente. Temos um novo encontro marcado. Uma ótima terça-feira para você. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.